Por diagnóstico e tratamento, enquanto o tumor crescia. A gente teve que tirar dinheiro do bolso para poder fazer as biópsias. Fez uma, não deu resultado. Fez duas, não deu resultado. Fez três, não deu resultado. Quando foi na última, que foi o resultado para o médico dar o mal. Porque eles estavam tirando material do local inadequado. O câncer é uma doença.